Olá, seja bem-vindo. Sou psicólogo Marco Aurélio, coordenador psicossocial da Junta Médica Oficial do Estado de Goiás. Gostaria de propor uma discussão, um momento de reflexão sobre saúde mental e a importância do autocuidado. Para começar, quero apresentar alguns dados, alguns indicadores que mostram a importância de discutirmos o tema. Então, em primeiro lugar, uma notícia boa, a notícia de que estamos vivendo cada vez mais. Se nós tínhamos nos anos 1900, por exemplo, uma expectativa de vida que girava em torno dos 33 anos de idade, na década de 50 a expectativa era de 43. Já em 2018, segundo o levantamento feito pelo IBGE, as pessoas, na verdade as mulheres, estavam vivendo, segundo o levantamento, aproximadamente 79 anos de idade. Falo as mulheres porque a expectativa das mulheres em relação aos homens é maior. Os homens tendem a viver menos que as mulheres e uma das razões para isso é que as mulheres se cuidam mais. Elas procuram mais ajuda quanto necessário. Agora, alguns números que são preocupantes. A Organização Mundial de Saúde, no ano de 2019, estimou um bilhão de pessoas no mundo com transtornos mentais. Ou seja, se a gente for pensar nesses números, nós entendemos que vivemos um cenário pandêmico quando o assunto é doencimento mental. Nesse mesmo relatório sobre as desordens mentais, houve um apontamento de que o Brasil era considerado, naquele ano, o país mais ansioso do mundo. Ou seja, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo todo. Sendo que a ansiedade atinge cerca de 264 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que desse quantitativo, 18 milhões são brasileiros. Ou seja, quase 10% da nossa população brasileira sofre de ansiedade. E quando eu falo de ansiedade, eu estou falando de doença. Eu não estou falando de uma ansiedade normal. Estou falando de uma ansiedade patológica que paralisa, que prejudica o funcionamento normal. E o que é mais preocupante ainda é que nós estamos falando de números referentes a 2019. Essa mesma Organização Mundial de Saúde, no ano de 2022, emitiu um novo estudo, um novo relatório, que estimou um aumento dos casos de ansiedade e depressão em 25% só no primeiro ano de pandemia. Ou seja, o que era ruim, piorou. Se nós somos o país mais ansioso do mundo, o Brasil é considerado o quinto país mais depressivo do mundo e o país com a maior taxa de depressão na América Latina. Então, são números também alarmantes. Números que também assustam é em relação à incidência de suicídio no Brasil, que tem aumentado ano após ano. Hoje, essa é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos do mundo. Há uma alta incidência entre os idosos, entre populações mais vulneráveis e algumas classes de trabalhadores como médicos e policiais. Agora, quando pensamos no trabalho, o INSS aponta que hoje a maior causa de afastamento para o trabalho são as doenças mentais. Dentre elas, destacam-se as duas que nós citamos aqui, ansiedade e depressão. Então, por que eu trouxe esses dados? Para a gente pensar, nós temos uma informação interessante, estamos vivendo mais. Mas, de tudo isso aqui que eu falei, depois de tudo isso que nós, de todos esses dados trazidos, a pergunta é que fica, embora estamos vivendo mais, será que nós estamos vivendo bem? Será que nós temos qualidade de vida? E para discutirmos sobre isso, precisamos entender alguns conceitos, como o conceito de saúde. Saúde, segundo a mesma Organização Mundial de Saúde, é o estado de completo bem-estar que envolve quatro dimensões, saúde física, a dimensão mental, o físico mental, o social e o espiritual. Então, o equilíbrio, o bem-estar envolvendo essas quatro dimensões é o que nós entendemos por saúde. Já a saúde mental, ela está relacionada diretamente à maneira como nós enfrentamos as nossas adversidades. Nós somos expostos a diversos estressores diariamente. Agora, a capacidade que eu tenho de enfrentar essas situações é que está relacionada à saúde mental. Eu gosto, nesse conceito de saúde mental, eu gosto de pensar no exemplo da panela de pressão. Se a gente pensar na panela de pressão, todo mundo conhece uma panela de pressão. Ela tem um propósito muito específico que é cozinhar os alimentos de uma maneira mais rápida. Então, geralmente, a gente coloca alimentos que são mais difíceis de cozimento para que aconteça de uma forma mais prática, mais eficaz. E a pressão interna da panela associada ao calor é fundamental para que isso seja possível. Mas aí existe um detalhe. Agora, nessa panela, existe uma pecinha que é a válvula. E essa válvula é que vai fazer com que essa pressão se dissipe da panela. Vai fazer com que essa pressão vá embora. Por quê? Se não fosse pela válvula, o que aconteceria com essa panela? Ela iria explodir. Então, a válvula é essencial para o bom funcionamento da panela. E é algo que acontece... é o mesmo que acontece conosco. Se nós estamos expostos à situação de estresse prolongado, situações de muita pressão, mas se eu não tenho uma válvula de escape, se eu não tenho recursos, se me faltam recursos, se eu não tenho estratégias de enfrentamento que são adequadas, o que vai acontecer comigo? Eu não vou explodir igual a panela, mas eu vou entrar em um sofrimento emocional intenso que pode desencadear numa depressão, numa síndrome de burnout, que seria o esgotamento total do ponto de vista físico e mental, ou seja, o colapso físico e mental associado ao trabalho, e, em casos mais graves, até mesmo o suicídio. Então, precisamos pensar em possíveis situações. Precisamos refletir sobre o mundo que estamos vivendo, situações que estamos sendo expostos no dia a dia, que podem estar por trás desses números. Como, por exemplo, a pandemia. A pandemia da COVID, ela impactou nossa saúde mental, ela trouxe um sofrimento psíquico grande. Nós podemos pensar, por exemplo, no isolamento social. O isolamento social foi uma medida extremamente necessária para evitar a contaminação, a disseminação e a proliferação do vírus, mas ela trouxe prejuízo para a saúde mental. Nós, enquanto seres humanos, fomos feitos para vivermos em grupo. Então, só você restringir essas relações, isso já traz um sofrimento, isso já vai contra a própria natureza. Mais uma característica que nós temos. Nosso cérebro, ele gosta de rotina. A rotina traz uma sensação de segurança. E na medida que eu mudo completamente a minha rotina da noite para o dia, a situação nos forçou a uma adaptação de uma forma abrupta, trazendo ansiedade, trazendo insegurança. Além dos traumas decorrentes da contaminação, os traumas decorrentes da morte, de entes queridos. O próprio teletrabalho trouxe uma sensação de sobrecarga. Afinal de contas, tínhamos que dividir o tempo ali em cuidado com casa, cuidado com os filhos, cuidado com o trabalho. Então, isso trouxe uma sensação de sobrecarga. Durante o isolamento social, houve um aumento da violência doméstica. Afinal de contas, muitas vezes, pessoas, principalmente mulheres e crianças, que passaram a ficar em contato por mais tempo com os seus algózes. E isso trouxe, isso potencializou os episódios de violência. Tudo isso, então, que eu falei, trouxe sensações, aumentou a carga de ansiedade, de sofrimento, sentimento ali de solidão e desesperança. Mas, além disso, eu trouxe alguns dados que são anteriores à pandemia. Então, é importante a gente refletir sobre algumas características desse mundo contemporâneo, como, por exemplo, a hiperconexão. Nós estamos, nesses dias de hoje, conectados o tempo inteiro a um excesso de estímulos e conteúdos que nós estamos consumindo diariamente. Traz uma sensação de sobrecarga. E é tanto conteúdo que hoje existe até uma sensação de insegurança, de saber o que é verdade e o que não é. Nós estamos com déficit de atenção. É tanta coisa, ao mesmo tempo, que a gente não consegue focar em mais nada. A gente não consegue dividir a atenção em muita coisa. E é o que nós estamos fazendo diariamente. Esse acesso contínuo às mensagens, através das redes sociais, somos expostos a estilos de vida que são perfeitos, são colocados ali como perfeitos. Isso me faz, muitas vezes, comparar. Fica parecendo, eu olho para mim, mas espera aí, eu não sou perfeito como aquilo que eu vejo ali na rede social, aquela família que é mostrada na rede social, aquela atriz, aquela modelo. E logo, eu faço comparação com a minha vida e acho que a minha vida não é boa. Acho que eu tenho uma sensação de fracasso. Por que o outro que eu estou vendo lá na rede social, no Instagram, tem uma vida perfeita, tem uma família perfeita e eu não tenho? O que é de errado? O que existe de errado comigo? Hoje em dia, um outro problema é a questão de dividir tempo livre e trabalho. Hoje, nós, por conta da tecnologia, nós estamos levando muito trabalho para casa. A gente sai, a gente já tem a rotina de trabalho, tem hora para chegar, tem hora para intervalo, tem hora para sair, mas nós não estamos respeitando esses intervalos e esses tempos de descanso. Então, o que acontece? A sensação de sobrecarga e ansiedade. Outro ponto muito importante é uma sensação, uma noção que é imposta em nós, que é a necessidade de estarmos produzindo o tempo todo. Há uma produtividade tóxica, há um excesso de demandas, há uma necessidade de estar sempre produzindo algo. Logo então, eu estou no ritmo muito acelerado, porque eu preciso estar produzindo o tempo todo. Logo, eu tenho que aproveitar o meu tempo da melhor forma possível e logo, me falta tempo para fazer tudo o que eu tenho para fazer. Mas, na verdade, o que acontece? A neurociência, ela já apontou, ela já tem alguns estudos que mostram que o nosso cérebro tem energia suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts. Mas, o que acontece nesses dias de hoje é que nós estamos querendo, tentando iluminar todo um maracanã e nós não damos conta. Logo vem sensação de fracasso, de insuficiência, sobrecarga, ansiedade. Isso explica um pouco de nós estarmos vivendo uma sociedade deprimida. Um outro ponto muito importante é em relação à importância que nós damos ao outro. Existe uma tendência cultural de colocarmos o outro em primeiro lugar. E nós fracassamos, por exemplo, quando a xícara mais bonita é para visita e o copo de requeijão é para você. Nós tendemos. Quando a gente recebe uma visita, a gente monta a mesa de uma forma bonita, coloca as melhores louças, prepara uma comida diferenciada. Para quê? Para visita. Não que isso seja ruim, mas nós precisamos entender, precisamos nos colocar em primeiro lugar. Interessante. Para quem já andou de avião, já recebeu as orientações, que de uma situação de despressurização cai uma máscara de oxigênio para você colocar. E se você está, por exemplo, com uma criança do seu lado, qual que é a orientação? Para você colocar a máscara primeiro na criança ou em você? Você precisa colocar a máscara em primeiro lugar? Você coloca em você. Para depois você colocar a máscara na criança. Para que isso? Você precisa estar bem para ter condição de cuidar do outro. E isso tinha que ser com as nossas vidas, nas nossas relações. E aí entra a questão do autocuidado. Nesse mundo moderno, tem que estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Será que nós estamos dando prioridade para nós mesmos? Será que nós estamos buscando qualidade de vida? Embora o mundo esteja complexo, mas existem alguns fatores, existem algumas questões que dependem só de mim. Então eu trago alguns questionamentos aqui, faço algumas perguntas para que você reflita. Em primeiro lugar, nós falamos que existem quatro dimensões da saúde. Então do ponto de vista físico, abro a discussão, a reflexão. Então, você está praticando atividade física com regularidade? Não é novidade que atividade física regular faz bem para o corpo e para a mente. Todos sabem disso. Mas na prática, você está dedicando tempo para praticar uma atividade física com frequência? Segunda pergunta, como está a qualidade do sono? Você tem dormido bem? Seu sono tem sido reparador? Você tem buscado o médico? Mesmo que não apresenta sinais, sintomas que você acha que precisa buscar o médico? Mas é sempre bom ir ao médico periodicamente para ver como está a saúde. Fazer um check-up é importante. Qual foi a última vez que você buscou uma ajuda médica? Você está fazendo uma dieta equilibrada? Então são questões, todos sabem da importância, mas na prática poucos praticam e que depende só de nós. Do ponto de vista emocional, a importância de reconhecer as emoções nesse mundo muito corrido. Falta tempo de eu dedicar a mim mesmo. O autocuidado, o autocuidado, o carinho comigo mesmo tem faltado tempo. Eu não tenho conseguido me ver direito, porque é tanta coisa para fazer que eu não estou me enxergando. Eu não estou percebendo, por exemplo, não estou dando atenção para as minhas emoções. Eu não estou reconhecendo as minhas emoções. Então, do ponto de vista emocional, é importante reconhecer as emoções, é importante gerenciar as emoções. E diante das dificuldades de lidar com as situações adversas, com as situações estressoras, é importante buscar ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo, por exemplo. Do ponto de vista social, a importância de se manter bons relacionamentos. E do ponto de vista espiritual, lembrando que espiritual não tem a ver com religião, embora religião é uma forma de a gente expressar a nossa espiritualidade, mas não é a mesma coisa espiritual, a espiritualidade está relacionada a uma conexão com algo maior, que dê sentido para a vida, que está relacionada aos nossos valores. Então, fica aqui a reflexão, para que nós podemos pensar sobre isso. São questões que estão ao nosso alcance, que não dependem do outro, não depende do... eu não preciso acabar a pandemia, não precisa acabar a guerra da Ucrânia, não precisa acontecer nada lá fora para eu colocar em prática essas ações aqui. São ações simples que estão ao alcance de todos. Então, cabe a gente praticar. Muito importante é a rede de apoio. Quando a gente fala em rede de apoio, rede de apoio é constituída por laços e vínculos de segurança e confiança e de proteção em momentos de dificuldade, que vai favorecer para o bem-estar e qualidade de vida. Então, para que eu tenha fator de proteção para a saúde, me protege contra o adoecimento, ter uma rede de apoio sólida, seja dentro de casa, família, amigos, colegas de trabalho. Então, é muito importante a gente contar com uma rede de apoio sólida, com uma base sólida. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, assim como é importante para a gente, nós fazemos parte da rede de apoio de alguém. Então, é importante que, sabendo disso, que a gente esteja presente de uma maneira inteira nas nossas relações. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, nas nossas relações com os amigos, na nossa família, é importante escutar com atenção plena, estar verdadeiramente presente nas conversas, nas relações, é importante colocar-se na perspectiva do outro. Quando a gente está fazendo essa escuta, quando a gente está escutando com atenção, numa conversa, por exemplo, para que a gente faça um acolhimento adequado, é importante saber que uma coisa são os meus valores, é a minha história de vida, e nem sempre a minha história de vida e os meus valores é o mesmo do outro. O outro, com toda certeza, a história de vida dele é diferente. Os valores são diferentes. Então, não existe verdade e errado. Não cabe a mim fazer julgamentos e suposições. Eu preciso, então, ser empático, me colocar no lugar do outro, enxergar o outro sobre a ótica dele. Então, fazer esse acolhimento sem esse julgamento, sem essas suposições. Muito importante para a gente finalizar, que a gente pode colocar em prática também, são atos de generosidade, são ações tão singelas, mas que traz bem-estar e é cientificamente comprovado. Bom dia! Por que não dar bom dia para um estranho na rua? Elogiar o trabalho de um colega? Agradecer pelo dia de hoje, por mais que o seu dia possa ter sido difícil, eu tenho certeza que, se você colocar sua cabeça no travesseiro, você vai encontrar pelo menos três motivos para agradecer pelo dia de hoje. Então, faça isso, pratique. Diga eu te amo, nesse mundo acelerado. Às vezes a gente vai deixando essas coisas em segundo plano. Então, qual foi a última vez que você disse um eu te amo para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho? Compartilhar coisas boas. A tendência que nós temos é de compartilhar coisas ruins, fake news, notícias, as desgraças que acontecem no mundo, que a gente vê o tempo todo na mídia. E por que não? Por que a gente não está compartilhando coisas boas, que vai fazer bem para o outro, que vai fazer bem para a gente? Então, que a gente passe a compartilhar mais coisas boas. Aquilo que eu falei anteriormente, escutar com atenção plena, estar presente inteiramente nas relações. E por que não desenvolver um trabalho voluntário? Então, são ações singelas que vai me trazer bem-estar. Então, era isso que eu tinha para falar. Queria trazer aqui um momento de reflexão sobre como nós estamos gerindo as nossas vidas e como que nós podemos buscar qualidade de vida e ações que sejam simples. Por que simples? Porque são essas ações que estão ao nosso alcance. Então, dito isso, meu muito obrigado e até breve.